Olá pessoal, meu nome é Jeová Mourinho, sou fonoaudiólogo, especialista em voz, mestre em distúrbios da comunicação humana e doutor em neuropsiquiatria e ciências do comportamento. Atualmente eu sou docente na Universidade Federal de Alagoas, onde ministro aulas para os cursos de teatro, canto e jornalismo. Também tenho o privilégio de coordenar a pós-graduação em voz pela Universidade São Caetano do Sul e atuo na área de voz profissional falada e cantada há mais de 21 anos. A partir de hoje nós daremos início a um projeto que é o Pílulas da Voz, que tem como missão levar informações para as pessoas acerca de como cuidar melhor dessa ferramenta incrível que é a voz humana. Então, para que você não perca nenhum conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações e já aproveita e me segue lá no Instagram, arroba geovafono, porque tem dicas vocais diárias.